salve galera, bora mais um vídeo no canal galera, tava na pescaria aqui, dar uma paradinha aqui, até agora não saiu nenhum peixe ai, vou passar uma dica ai para vocês, teve um inscrito ai que pediu ai para me falar sobre umas isca patraíra, eu separei aqui 5 isca, vou mostrar elas para vocês aqui, beleza, acompanha o vídeo até o final ai, eu separei aqui 5 isca ai, 3 frogs, 2 isca artificiais, superfície, para traída galera, beleza, vou começar aqui pela primeira ó, a zig zarinha 80 do Nelson Nakamura, beleza galera, essa isquinha, porque que eu separei ela, ela é uma isca que tem um rato muito forte, e traída você já sabe já que ela gosta de isca barulhenta, vocês que pescam traída ai, escuta só o rato dessa isca ai, ó, é um rato bem forte, ai se passou ela ai, lugar ai que não tem muita vegetação, que tem algumas moita, mas porém você joga perto da moita, ela chama traída demais, ai ó, cara do rato, beleza galera, bota ela aqui ó, zig zarinha 80, ou daqui ó, vulca, é um popzinho, vulca 65 da marinha, isso ai galera, é uma isquinha pequena, mas porém você vem dando uns toques nela, ela vem fazendo um barulho assim, plau, 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 que chama muita traída, isso ai galera, nessa região que eu sou aqui, as traídas aqui, eu pesco mais de frogs, porque na isca, aonde eu pesco, tem uma vegetação no fundo, vegetação no fundo e vegetação por cima da água, e as traídas ficam socadas entre elas, ai se eu jogar as iscas garateas, pega as vegetação ai, eu quase não uso essa isca, mas essa isca aqui pra traída, em lugares ai que não tem vegetação aquática ai, vai bem demais ó, popzinho, top 5, falei primeiro as iscas, agora os frogs lá, aqui ó, na minha opinião é que o matador ia, sapito, esse é o 50, eu tenho o 40 também, o 40 pega demais, pra traíra menor, e o 50 também vai bem pra traíra ai de seu, traíra ai de mais de um palma acima, vai bem nisso, a galera fala que elas atacam muito na cabeça galera, mas traíra, ela sempre erra, bota traíra não, ainda mais na região que eu pesco aqui, por causa das algas, ela não acerta de primeira, traíra, ela joga, ela bate, ai ela vai voltando, até você consegue, dar uma fisgada, sapito, na minha opinião é a isca que mais chama traíra, bota aqui galera, esse aqui ó, ratinho terrorista, mini hatch ó, da bad line, pensa numa isquinha, eu peguei traíra demais galera, você pode ver pra você ver ó, tá toda cortada de dente, toda cortada, talvez não dá pra ver que a borracha é uma borracha muito boa, ai você não vê, pra ver tem que esticar, mas você vê que ela tá toda rabiscadinha de dente de traíra, mini hatch aqui ó, da bad line, de frog e de borracha, eu posso, que eu não testei muitos galera, mas na minha opinião esse aqui é um dos melhores, o anzol dele é, acho que é um barra zero, é um anzol pequeno, traíra, charuta, ele fica só, cabecinha desse jeito aqui ó, pra fora, show demais, quem acompanha o canal aí tá ligado mais ou menos como é que é, tem galera, esse aqui na quarta posição, e tem esse aqui também galera, que é muito bom, é o speed bad, da bad line, é um sapinho, eu tinha um, era imitação, bateu traíra demais, ai eu comprei esse, da bad line, eu também nem cheguei a usar ele não, que eu tava usando mais, era o mini hatch, mas é um frog muito bom pra traíra, ai os amigos aí do youtube aí, peguei demais nele também, esse aí galera, um vidinho bem rápido, top 5 whisky pra traíra aí, eu recomendo pra quem tá começando a pescar, pegar um sapito, poder pegar tudo, um sapito eu acho que mais vantagem, porque ele chama traíra demais, ele só não é totalmente anti enrosco, depende do lugar que você tiver, for jogar em cima da vegetação, sempre, costuma enroscar, ai a gente vai e faz isso aqui ó, bota um anzol aqui na, no grube aqui, que ele, fica mais anti enrosco, mas mesmo assim acontece de enroscar, agora já o, os frogs de borracha assim, vai, é mais difícil de se enroscar, mesmo assim acontece, mas bem difícil, isso aí galera, 5 whisky aí, pra traíra, são whisky aí que, já consagrado aí, quem pesca traíra aí sabe, ai eu liguei, fiz o videozinho galera, pra ajudar vocês aí, espero que tenha ajudado, é bem rápido, e valeu aí, deixei nos comentários o que vocês achou aí, sim galera, espero que você esteja gostado do vídeo aí, esse aí foi um inscrito do canal aí que pediu pra falar um pouco sobre isso que é pra traíra, aí gravei esse vídeo aí, espero que você esteja gostado aí, beleza galera, eu só não me lembro, não recordo muito bem o nome dele, mas valeu aí pela dica, tamo junto aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí